Se a desarmonia em teu viver Continue sempre avante Se parece tudo o sofrer Continue sempre avante Não há alegria em teu lar Se os desencontros são constantes Mesmo assim tu não podes parar Continue sempre avante Siga com Jesus no caminhar Ele sempre vai adiante Jesus Cristo quer te orientar Continue sempre avante Quando der vontade de parar Continue sempre avante Se tiver vontade de chorar Continue sempre avante O cristão não pode recuar Em Jesus tem a força bastante Com coragem sempre avançar Continue sempre avante Siga com Jesus no caminhar Ele sempre vai adiante Jesus Cristo quer te orientar Continue sempre avante 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 Continua sempre avante